Arriba! Quando você fala, tantas vezes quero lhe falar Oi, oi, tô louco fora de graça Quando você chega, tantas vezes quero te chamar assim Oi, oi, é de você que eu tô afim Quando vai embora, tantas vezes já nem sei gritar Oi, oi, não vá com que eu quero te amar Mas não consigo mais do que te amar em silêncio Eu sou assim, não tem jeito, eu sou assim, não tem jeito E nunca sou capaz de liberar o meu medo E vou te amar em segredo, em segredo Quando você passa, tantas vezes penso em lhe dizer Oi, oi, tô louco para amar você Quando você fala, tantas vezes quero lhe falar Oi, oi, tô louco para te abraçar Quando você chega, tantas vezes quero te chamar assim Oi, oi, é de você que eu tô afim Quando vai embora, tantas vezes já nem sei gritar Oi, oi, não vá com que eu quero te amar Mas não consigo mais do que te amar em silêncio Eu sou assim, não tem jeito, eu sou assim, não tem jeito E nunca sou capaz de liberar o meu medo E vou te amar em segredo, em segredo Oi, 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 Obrigado!